O sorveteiro do mal chegou na cidade e já está fazendo um monte de coisa errada Ele já conseguiu capturar um monte de crianças Inclusive, ele conseguiu capturar um menininho E hoje, eu e o Fight vamos ter que conseguir salvar essa criança Para que ela fique só em salva Já vimos que o carrinho do sorvete chegou aqui na cidade com o sorveteiro, né Fight? Exatamente, e eu já fui sabendo várias coisas sobre ele Sério? O que você tá sabendo sobre ele? Tá lá, será? Ah, não sei se ele tá lá Mas o que você ficou sabendo? Eu fiquei sabendo que ele tá capturando crianças Sim, ele captura a criança, Fight Não, 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 não chega não Você tá duro de pedir sorvete pra ele, Fight Não faz isso não, menino Eu tô com medo de ir lá, mas a gente precisa salvar, né? Sim, precisamos salvar essa criança Porque senão, ela vai, ó Entendeu? Vai partir Então, precisamos dar um jeito Mas será que ele tá lá? Deixa eu ver Eita, 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 Fight Ele tá lá Eu vi, eu vi ele, ele tá lá Ah, meu Ah, ele parece... Ele tá lá, Fight Meu Deus, ele parece um palhaço Mas, olha, você viu que o carro é mó bonitinho? É desse jeito que ele consegue atrair as crianças Caramba, que esperto e maldoso Olha lá ele Sim, ele é muito maldoso Mas, Fight, a gente precisa descobrir algumas coisas Por exemplo, primeiro Que horas que ele vai embora do carrinho? Segundo, onde que tá essa criança? Que a gente precisa salvar a nossa missão de vida Ah, a gente precisa fazer... Pergunta lá? Tu tá doido, tu vai perguntar pro homem Tu vai chegar lá e falar assim Oi, sorveteiro do mal Onde que tá a criança que você roubou? É, Fight? Não, né? Não, não Tá Ó, eu tenho um plano Eu acho melhor a gente ficar de vigia Até ele, pelo menos, sair desse carrinho Pra gente poder entrar lá e dar uma vasculhada Boa ideia, né? Boa ideia, boa ideia Então tá bom Então vamos fazer isso Vamos ficar aqui espiando até ele ir embora Anoiteceu e o sorveteiro maluco saiu, Fight Acho que ele foi pegar mais sorvete ainda Pro carrinho de pipoca, quer dizer, de sorvete dele Ah, finalmente, né? Porque a gente tá aqui há um bom tempo esperando Sim, estamos nessa casa abandonada E deve ter bicho, sei lá, aranha por aí Bem estranha a casa Mas chegou a hora de a gente ir lá olhar E tentar encontrar essa criança Vamos dar uma fuçada lá Ai, meu Deus, deu uma aranha O que que é isso? Fight, tô atirando na gente Corre Ai, meu Deus do céu Calma, 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 calma O que que a gente faz? Deve ser a animação dele, eu acho Não sei Beleza, depois desse susto tremendo Agora sim a gente vai lá olhar Acho que ele colocou aquela aranha ali Pra ficar longe do carrinho, hein? Sim, você viu? Ela atacou a gente Fight, olha isso Meu Deus, olha aqui dentro como que é Ai, tem um boneco Tem um boneco aqui Espera, isso Será que é Fight, é do menininho Não acredito É do menininho que ele pegou Olha isso Quanto sorvete, Fight Que delícia Ai, meu Deus, não A gente precisa focar Foco na missão Foco na missão Vem cá, o que é isso aqui? O que? Ah, é o motorista Que é o bebê Não, não, não Olha aqui, tem um buraco aqui Tem um buraco aqui Ah É sério Um buraco? Como assim? Ah, vem aqui, ó Ali, ali Mas o que é isso ali, Fight? O que que? Eu não sei Deixa eu ver Ai, meu Deus, eu quebrei o carro dele Ai, Fight, eu tô caindo Meu Deus Ai, 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 ai Eu não consigo sair Ai, meu Deus do céu Não, não acredito que eu vou morrer desse jeito aqui Peraí Calma, 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 calma Eu não consigo sair, Fight Aqui, pronto Meu Deus, Fight É uma escada aqui Você tem coragem de ir lá? Eu tenho uma escada, né? Deixa eu ver Eu não olhei Eu fiquei tão desesperada Meu Deus, meu Deus Eu tô vendo Aquilo que eu tô vendo Não, não é isso, não Não, não Não, não é isso, não Fight, tem um corpo humano ali jogado no ralo Não é possível Vamos descer pra ver o que que é Não, não Já tô vendo o que que é Mas vamos ver Meu Deus do céu Fight, o menino A criança A criança tá aqui, Fight Olha ali ela É ali A menininho Ela tá bem ali O garotinho Ela tá bem ali Como que a gente vai ir? Eu tô sem palavras Meu Deus do céu Que sorveteiro doido O lugar macabro é esse, né? Feio pra caramba Parece o Fight Meu Deus Tô brincando Tô brincando, calma Ô, Fight Mas você tá vendo que aquela Calma, criança A gente vai te salvar Não precisa berrar, não E quem mandou Comprar sorvete com um maluco daquele também? É, mas eu acho que não sabia também, né? Não sei É, não tem como ela prever também O futuro, né? Meu Deus, a gente tá perdendo tempo, Fight Um homem vai voltar daqui a pouco Volta, volta Tem que comprar Tem um jeito de ir Aquela porta eu já vi antes Ela precisa de um card Pra conseguir abrir Como que a gente vai sair daqui agora? Ai, meu Deus A gente trocou Ai Ai, não Não A gente se prendeu aqui Vou ter que quebrar a porta dele Fight Vem, passa, passa, passa Aqui, pronto Ai, meu Deus Ele tá vindo, Fight Corre Vem rápido Pra cá Eu vi ele Corre, corre, corre Se esconde, se esconde aqui Aqui, aqui, aqui Fight, o que a gente vai fazer agora? Não sei onde que tá a chave do menino Também não sei Mas vamos, vamos Corre aqui O que? O que que é? Fight Vem cá, vem cá Tem uma casa É a casa do sorveteiro Olha ele ali Mentira Meu Deus Ele tá ali Eu acredito Deixa eu ver Faz de calma Se controla Olha ali Calma, calma, calma Respira, respira Olha Tem um ponto bom A gente já sabe onde que é a casa do louco Do maluco Do sorveteiro Né? Já sabemos Ótimo Então a chave só pode estar dentro da casa dele É Faz sentido Mas a gente não pode entrar assim na casa dele e pegar a chave Ele tá sem nada Como? Ah, é verdade, né? Nossa, Fight Como você é inteligente Mas... Eu só tenho uma picareta Vamos pensar, vamos pensar, vamos pensar, vamos pensar Tá, pensa, vai Ah Ah, o que? Eu acho que assim, tem uma... É, um lugar de polícia por aqui Não Uma delegacia por aqui Você não tá pensando o mesmo que eu, não, né? Não sei O que você tá pensando, Amandinha? Eu tô pensando em a gente pegar as armas da polícia, Fight É isso que eu tô pensando Eu tô pensando na mesma coisa Você tá pensando na mesma coisa, hein? Então vamos lá pegar a arma da polícia, Fight Vamos, corre, corre logo Vamos, vamos, vamos Chegamos aqui na delegacia Ai, meu Deus, Fight Tô com medo da gente ser preso depois dessa Mas vamos lá, né? Não vamos, não, não Vamos pensar positivo É, o que importa é a criança Se a polícia não for lá salvar o menino Então a gente tem que salvar o menininho Vamos lá É, parece que a gente tem ninguém aqui É, tá vazio, tá vazio Mas onde será que eles guardam as armas? Ai, ai, ai Eu acho que é aqui Eu me acho Olha, Fight É que eu diria estranho, parece Será que tá aqui? Ai, meu Deus, achei, 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 achei Tá no primeiro Olha quanta arma top Nossa Nossa, olha essa aqui Nossa, que... Meu Deus, Fight É maior que você É, verdade Eu vou pegar a primeira Que é essa daqui Ah, beleza Agora... Tem munição? Ai, ai Encontramos a munição Vai dar certo o nosso plano Eba Vai dar certo Tá, beleza A minha arma precisa de uma bala chamada de Vincent Deixa eu ver Achei, achei, achei a minha Achei, achei O seu energia? Bem, achei, achei Então, beleza, Fight Conseguimos as nossas arminhas Agora a gente precisa conseguir derrotar o maluco do sorveteiro E tentar encontrar a chave Pra poder libertar o menininho Da casa... Da casa não, né Da prisão Porque se aquilo ali é uma casa Meu Deus, né Da prisão Agora que a gente já tá equipado, Fight Não temos tempo pra perder Vai amanhecer o sorveteiro Vai trabalhar pra pegar mais criança Vamos invadir a casa dele É isso aí Vamos lá Já tá equipado Trajado no popô Olha ele lá Olha ele lá Nossa, Fight Mas a casa dele é muito grande Será que a gente vai conseguir encontrar o que a gente quer? Entra aí, entra aí Meu Deus Que casa bonita Tem porta? Ai, tem uma porta Não, Fight Mas calma aí Vamos caçar, né Aqui não tem nada Tá Aqui também não tem nada Pra cima, não Não tem nada Como será que tá? É aqui que ele tá, né Nessa porta Isso, isso Será que tá lá dentro? Meu, é muito Eu acho que é muita chance de estar lá junto com ele Eu também acho Aqui também não tem nada Olha, tem um quarto Tem um quarto Não, não Tem nada Onde será que tá Esse cartão Essa chave? Tem nem roupa, nada Tem nada O sorveteiro não usa nem roupa Não usa nada Aqui, ó Usa a mesma cueca Todo dia Deixa eu procurar pra cá Deixa eu ver Oh, Fight Menino, o banheiro dele Tá melhor que a gente Nossa Tá melhor Eu vou focar Eu tentei na banho Ai, meu Deus Eu tentei na privada Fight Achamos Achamos Pegou? Tá no lixo Você pegou Ele chegou no lixo Ele ia sumir com a chave Pra nunca mais encontrar o menino Não acredito nisso E olha quanto papel Ele nem pode limpar o vaso, credo Antes da gente ir embora Precisamos acabar com esse sorveteiro De uma vez por todas Pra ver se ele arrepender Do que fez Isso mesmo Pobre chance Coitada das crianças Que ele, né Não vou nem falar Mas vamos lá, Fight Vamos abrir essa porta Eu vou quebrar aqui Vamos Vamos Que agora o negócio vai ficar doido Vem 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 pra mão Vem pra mão Isso, isso, Fight Me mata Não, tá tudo bem É isso aí, Fight É assim que a gente vê Como as pessoas são Na hora do conflito Meu Deus, ele tá fugindo Ai, meu Deus, Fight Ele vai me matar Não, não, não Não, não, não Ele me matou Ele me matou, Fight Tô acabando com ele Acabou ele Isso, ele é muito forte Derrota Vai, vai virar sorvete derretido Acabou Conseguimos Agora ele se arrependeu mesmo Que fez De verdade Não pode mexer com as crianças Olha só as coisas No sempre É, Fight Olha só as coisas Que ele dropou pra gente Vamos então salvar a criança De uma vez por todas Porque o sorveteiro Não existe mais Conseguimos fazer a ponte Pra salvar o menino Vai, Fight Abre a porta Abre, salva ele Salva Conseguimos Vamos, vamos Vai, abre Conseguimos Finalmente Salvamos a última criança Que tínhamos pra salvar Agora o sorveteiro Não existe mais E nenhuma criança Mais vai correr perigo Na cidade Que tínhamos pra salvar Que tínhamos pra salvar Que tínhamos pra salvar Que tínhamos pra salvar Que tínhamos pra salvar